Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, esperando que vocês estejam curtindo, estejam também aplicando esses conhecimentos para que vocês possam falar a partir das suas próprias experiências, dos seus próprios referenciais, como eu tenho dito. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, experimente olhar de uma forma diferente. Assim, internalize primeiro a realidade que você quer viver. Ao invés de querer viver, é aquele que ainda não faz parte do seu mundo interior. Veja-se com o encanto amoroso das múltiplas possibilidades. Conquiste-se. Eu tenho falado exatamente do comportamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, quando nós pensamos, ele emite uma onda elétrica e no momento que nós pensamos, nós sentimos e o sentimento emite um padrão magnético. Então, o ato de pensar e de sentir equivale à emissão de uma onda eletromagnética. Ou seja, é essa informação que nós estamos mandando para o mundo e essa informação que nós recebemos de volta. Porque o universo devolve sempre para a gente aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, se você quer realizar algo novo na sua vida, se você é o tipo da pessoa que gosta de imaginar novas possibilidades de manifestar a realidade, então, primeiro, você tem que treinar o seu corpo para isso. Como é que você treina o seu corpo para isso? É pensando sobre isso. É imaginando sobre isso. Ou seja, é criando essa realidade interiormente. Então, à medida que você reflete sobre isso, à medida que você aceita que essa realidade é possível para você, você está educando o seu cérebro. Ele vai ativar novas redes neurais. Ativando novas redes neurais, ele vai mandar informações para o seu corpo através das moléculas da emoção e o seu corpo vai começar a se comportar como se aquela realidade existisse, já fizesse parte de você. E daí, o que acontece? Como essa realidade já faz parte do seu mundo interior, será questão de tempo que ela se manifeste no seu mundo exterior. Então, é mais ou menos assim que funcionam as leis naturais, as leis da manifestação. É assim que funciona a lei da atração. Ou seja, a gente manifesta interiormente, a gente se conecta com essa realidade. É o que Jesus chamava de fé. A fé nada mais é do que esse alinhamento entre pensamento e emoção. Quando eu me conecto a isso aqui e confio plenamente, eu imagino essa realidade, interiorizo essa realidade, confiando que é possível realmente que ela faça parte da nossa existência. Ou seja, quando eu já incorporo como ela já fosse, fizesse realmente parte da minha existência, essa realidade com certeza irá se manifestar. Então, procure investigar os seus pensamentos, procure educar os seus pensamentos, treinar a sua mente para que o seu cérebro corresponda, traga essa informação para que o seu corpo emita esse padrão eletromagnético. Ou seja, você é uma antena que vai conectar essa realidade que você quer manifestar. Perceba se você está fazendo isso e não começa a treinar. Se você é o tipo da pessoa que quer se envolver mais com esses conhecimentos, ou seja, quer praticar, quer saber mais, quer se aprofundar e quer saber exatamente todo esse processo de como a mente, como o cérebro e a sua expressão genética se manifestem, em fevereiro estaremos abrindo a nossa turma do curso Salto Quântico e você é o nosso convidado, a nossa convidada, quem sabe você possa querer fazer parte dessa jornada de evolução. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e amanhã tem mais uma sacada para você. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri